Oi galera, agora eu estou falando, vou falar sobre um conceito meu, eu já falei com alguns amigos sobre isso, que é o conceito da riqueza real, o que eu sempre digo para os meus amigos é o seguinte, você imagina um cara que é herdeiro, que ele tem uma renda, talvez dedicada porque a família dele tem um natuguel, sei lá, e ele recebe renda desses anugrês, ele abordeu de um monte de anuguel, então ele tem riqueza, mas se ele não estudar, se ele não conseguir construir com esse mesmo, aos poucos ele pode perder tudo, e eu sempre imaginei essa sorinha, me colocando no papel desse herdeiro, se eu como merdeiro perco tudo, tipo uma mágica, e não tenho conhecimento, para ir lá conseguir empreguinho e tal, eu ficaria numa situação ruim, porque na minha situação eu perdendo tudo, eu teria que buscar nos meus amigos e tal, falar, puta galera, minha vida é um patinho aí e tal, e eu sinceramente teria que começar a pegar lixo, a partir de uma forma, só que você pensa, poxa, esse cara não tem estudo nenhum, não tem qualificação nenhuma, só recebeu herança lá e tal, da de boa. Agora, eu penso em um outro amigo, um amigo estudado e tal, que veio de uma família pobre, que veio de passar por todo aquele processo para alcançar uma certa riqueza. Se de repente ele tirasse toda a riqueza que ele conquistou, o que aconteceria com ele, seria que ele chegaria para vender para mim, arruma o que eu tinha para mim, ele olharia para ganhar a glória, eu já fui vendedor, então eu chegaria a comprar uma grana aí, aí eu vou vender, sei lá, algumas coisas, e começaria a tentar vender coisas, começaria a vender o rico, a bota de emprego, para as pessoas das áreas que ele já trabalhou, tipo, ele já foi vendedor, e tal, olha, tá aqui, já fui vendedor nessa loja, esse meu passado existe e me dá mérito. Então, enquanto eu, que supostamente não tive educação, não consegui fazer um currículo, acabaria tendo que pegar lixo, esse meu amigo, com o currículo dele, com o conhecimento dele, após alguns anos, muito mais anos do que eu, ele já estaria bem de novo. Enquanto eu, que não estudei, que não consegui me desenvolver, chegaria num ponto que esse meu amigo diz, cara, pô, tô casado, esposa, filhos, não dá para você ficar mais na minha casa, tá? Eu até te ajudo, mas, poxa, não dá para ficar na minha casa, aí? E falaram, pô, sobra, né? Ficaria bravo com ele, mas, ia acabar morrendo no meio do mato, alguma coisa, porque como é que falaria esse meu amigo, né? Ia me manter na casa dele? Claro que, na minha visão, ia tentar ajudar, fazer todos os serviços domésticos lá na casa dele, teria mesmo, tentaria me ajudar de alguma forma e tal, se não é ninguém mesmo, mas, eu poderia ter acabado o nome de câncer por causa dessa situação, o resto da vida. Não, a gente fez nenhum caso, mas essa é a diferença do cara que recebeu herança, ele não estudou e tal, e só quis curtir a vida, do cara que veio de baixo e queria continuar aprendendo, entendeu? Essa é a minha visão, essa é a minha sacadilha. Valeu! Tchau! Tchau!